As 10 famílias do tabuleiro utilizam a água de uma gruta a 100 metros do povoado para o consumo. No dia 4 de outubro, a Vigilância Sanitária realizou a análise da água e comprovou a contaminação da fonte. Realizado aqui no Departamento de Recursos Hídricos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, foram constatadas 150 bactérias para cada 1 ml de água. A Vigilância Sanitária encaminhou no dia 11 de outubro um ofício para a Secretaria de Abastecimento pedindo a construção de um poço artesiano ou do tratamento da água. As análises de rotina que a gente faz no laboratório são as análises físico, químicas e microbiológicas da água. Nessa situação em específico, na análise microbiológica, ela deu incompatível com os parâmetros que são colocados pelas portarias do Ministério da Saúde para consumo humano. Por isso que ela foi condenada. Então foram encontradas bactérias totais e coliformes totais também, que são indicativos de contaminação por fezes de animais. A Vigilância Sanitária já pediu aos moradores que fervam a água antes do consumo. A falta de abastecimento de água prejudica a produção de alimentos e a fonte de renda dos pequenos produtores da região, causando assim o êxodo rural. O êxodo rural vem acontecendo o mais forte dos anos 70 e 80. E a gente percebe que ele ainda está muito presente na evasão, na saída do agricultor do campo para a cidade. Existem várias razões, vários motivos, por essa saída, por esse abandono da agricultura, pelo desprezo da agricultura. Faltam políticas para a classe trabalhadora, para a classe da agricultura familiar. A dona de casa, Nilce Jeremias, deixou os pais no tabuleiro há dois anos e com o marido e os filhos tentou a vida em Ponta Grossa. Nilce deixou o tabuleiro pela falta de água encanada da região. E quantas viagens vocês sozinhas por dia para pegar essa água? Menos umas oito. E vocês utilizavam para quê tanto a água? Para lavar roupa? Para tomar banho, para lavar roupa, para tudo. Além de Nilce, sua irmã, Marisa Jeremias, também saiu da região do tabuleiro e hoje vive em um conjunto habitacional da prefeitura. E aí